Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, eu vou fazer um vídeo hoje aqui no Museu dos Fósforos que é uma coleção que tem aqui em Tomar e diz que é muito bonita, vou ver se eu faço então as imagens para vocês estou gravando esse vlog aqui só com a filmadora porque eu deixei o meu celular ali na estação de comboios para carregar porque não tinha tomada para carregar, então deixei lá porque já estava já, minha bateria já está no final e só vai ter então comboios às 3h15, 3h11 na verdade é o horário do meu comboio então agora eu vou fazer uma visitação aqui no Museu dos Fósforos e vamos ver então como que é lá dentro e aí 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 então esse aqui que nós entramos agora é a oficina de azulejaria e olaria é aqui que são feitos esses azulejos maravilhosos de Portugal que nós vimos que são todos pintados à mão são fantásticos como vocês puderam ver nas imagens aí que eu fiz dos azulejos para vocês gente agora também aqui no mesmo local nós vamos entrar então aqui no Museu dos Fósforos que é da família Mota Lima que fez aí um acervo de todos os palitos de fósforo aí que tem uma coleção então bora lá comigo conhecer então a coleção aqui dos fósforos aqui no Museu do Fósforo em Tomar gente então olha aqui dentro tem acervo de caixas de fósforos de quase todos os países do mundo então assim tem caixas de fósforos de mais de 127 países na média de 143 mil caixas de fósforos então nós vamos fazer agora as imagens aqui eu vou mostrar para vocês inclusive tem no Brasil também então bora lá conhecer aqui o Museu de Fósforos de Tomar Música 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 Olha a quantidade de caixas de fósforo Música 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 Bom gente então o vlog de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aqui da visita que nós fizemos aqui na azulejaria e também aqui no Museu dos Fósforos com todas as caixas de fósforos essa coleção fantástica se você gostou não esquece então de deixar o seu like aqui para fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então no próximo vídeo um grande abraço para você aqui de tomar até o próximo vídeo tchau Música 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 Música